Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Você que não conhece, prazer, meu nome é Antônio, sou de João Pessoa, na Paraíba e esse canal aqui, ele é exclusivo para questões e materiais sobre a legislação local, tá? Lei orgânica, regime interno, estatuto, plano de cargos e carreiras, regime jurídico e história, tá? Então saiu aí o edital, bem fresquinho, né? Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia e nesse material cobrou história, tá? Cobrou história, então a gente vai agora na primeira aula aqui sobre história com questões, certo? Os materiais vão estar disponíveis muito em breve pra vocês, ok? Hoje é dia 9 de julho, não estão prontos, eu comecei ontem, tá pessoal? Para mais informações sobre os futuros materiais, esse é o WhatsApp, tá? Lembrando que eu só trabalho com as leis do município, hoje é mais conteúdos, eu não trabalho, ok? Esse QR Code também é meu WhatsApp, tá turma? Ok? E tem um link na descrição do vídeo. Pois bem, vamos aqui pegar informações, fazer uma leitura de informações sobre o município, tá? E no final tem questões pra gente aí treinar, ok pessoal? Vamos lá. O município de Juazeiro, estado da Bahia, é implantado à margem direita do Velho Chico. Gente, esse aqui é o básico do básico, super básico, mas a gente tem que saber, né? Então, em que margem fica o município de Juazeiro, tá? A margem direita do Velho Chico, tá? O Rio São Francisco. Situo-se no ponto exato onde corria o cruzamento de duas importantes e estratégicas estradas interiores do Brasil, tá? Então, vamos lá. O município fica onde? A margem direita do Velho Chico, tá? E o ponto onde a cidade é, ela ocorria, né? No cruzamento das mais importantes e estratégicas estradas interiores do Brasil, tá? A primeira, pessoal, é a fluvial, representada pelo Rio São Francisco, integrando o Norte ao Sul, tá? Duas, né? A primeira é a fluvial e representada pelo Rio São Francisco, integrando o Norte ao Sul. Já a segunda, né? É um caminho das bandeiras abertos. Primeiro, pelos paulistas, sob o comando de Domingos do Sertão. Pelos baianos, sob o comando de Garcia Dias Dávila, cujas terras se estendiam até onde é hoje a Praia do Forte, vizinha a Salvador. E também pelos nativos, sob o comando de Manuel Nunes Vias. Todo esse estado aqui, pessoal, é um resumo que você encontra no IBGE, tá? Então, para facilitar a sua vida, você ficar procurando no Google, já tá aqui pra você. Vamos lá. A área territorial, município, segundo o IBGE, no último censo, 2022, registrou uma área territorial de aproximadamente 6.721,237 km². A área territorial, 6.721,237 km². O IBGE registrou, tá, gente? População residente. Aí pensa um tópico que as bancas amam, tá? Elas cobram bastante sobre isso, tá? Então, a gente tem que ficar ligado. Qual é o número de pessoas que residem no local? Em 2022, foi registrado um montante de 237.821 pessoas. Então, população residente, o IBGE registrou, em 2022, o montante de 237.821 pessoas. Já a densidade demográfica, que é um tópico que uma vez ou outra a banca cobra, em 2002 também foi registrado um número de 35,38 habitantes para cada km², tá? Então, a densidade demográfica, né, pessoal? O que é isso? Ele pega a área e faz só uma divisória com relação ao contato de pessoas que moram no local, tá? Fala, motoquei, passou de novo aqui. Registrou, pessoal, o número de 35,38 habitantes por km². É um número considerado elevado, tá? Já a escolarização de criança entre 6 a 14 anos teve uma taxa de 96,7%, tá? Esse dado aí foi em 2010, tá? O último dado do IBGE sobre essa informação foi em 2010. A escolarização de 6 a 14 anos, 96,7%. Agora sim, é um tópico que despenca em prova, tá? O IDHM, né, que nada mais é do que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E, em Juazeiro, registrou um valor de 0,677 em 2010, tá? Então, o IDHM do município, ele é considerado elevado, alto, tá? O IDHM do município foi registrado em 0,677. Mortalidade infantil, pessoal, foi registrado número de 14,01 óbitos por mil nascidos vivos. Dados de 2022. E também está considerado um valor alto, tá? Então, infelizmente, a taxa de mortalidade infantil no município foi de 14,1 óbitos por mil para cada nascido vivo. Já receitas realizadas no município de Juazeiro, na Bahia, teve um saldo de um valor de 1.095.717,28 reais, isso em 2023. Já as despesas empenhadas registrou o valor de 1.053.449,05 reais, também em 2023, tá? Então, a gente vê aí que as receitas foram acima, né? Um valor mais alto do que as despesas, tá, gente? Agora aqui, ó, temos três pontos importantes que a gente declara para a prova, tá? Quais são os que mais caem na prova, tá, gente? Essa aqui é a população, tá? Cai muito na prova, IDHM, tá, gente? E o PIB. Esses três aqui vocês têm que realmente saber na sua prova, ó, que as bancas costumam cobrar demais, tá? Demais mesmo. Vamos lá. O município registrou em 2021 um PIB per capita de 23.601,32 reais. Então, o PIB do município foi registrado em 23.601,32 reais. Gente, essa técnica de eu ficar repetindo duas, três vezes é porque é um método mais eficaz que existe para concurso. É a repetição, tá? Ok? Vamos lá. Primeira questão do dia. Segundo dados do último censo do IBGE, tá bem fresquinho na cabeça, né, pessoal? Bem fresquinho, hein? O município de Juazeiro, Bahia, possui uma área territorial aproximadamente de 4.721,237 km², tá, pessoal? B. 5.727,237 km², C. 6.721,237 km², D. 7.721,237 km², para passar ainda mais, eu repeti, né, tanto esse valor da coluna quanto esse, porque é uma forma de você já saber na sua prova que vai ser algo em torno de 721,273, que a banca não faz isso como eu faço não, tá? Ela bota números aleatórios, então, só você ler a questão aqui mais três vezes e você já mata a pau, beleza? Após o vídeo, 5 segundos eu retorno com o gabarito. Então, pessoal, o gabarito da questão aqui ficou muito fácil, né? Letra C, eu acabei de mostrar no slide para vocês e acabei de enfatizar que é uma... que esses pontos são bastante importantes para a prova, né? Eu, ao invés de pegar um dos três pontos importantes na pré-questão, eu peguei a área territorial, que também já foi muito cobrada em concurso. Hoje em dia nem tanto, mas pode ser que a banca, uma vez ou outra, possa trazer para vocês. E a gente tem que estar atento a tudo. Concurseiro, a vida de concurseiro não é fácil, né? Não é fácil, é complicado, a gente sofre quase todo dia estudando, mas vamos lá. Os dados do último censo do IBGE, o município de Juazeiro, Bahia, registrou uma população de letra A, 237.821 pessoas, B, 257.821 pessoas, C, 277.821 pessoas, ou letra D, 297.821 pessoas. Gente, também falei, esse aqui sim é um tópico recorrente em concurso, tá, pessoal? Esse aqui pode ser que caia a sua prova. Então, faz uma estrelinha, faz um coração aí, que vocês devem saber isso para a sua prova. Eu vou sair e em 5 segundos eu retorno, tá? Mas olha, deixa eu fazer um pedido para vocês, tá? Não é uma obrigação, mas é um pedido. Estão fazendo as questões agora aqui, pessoal, não volte para o slide para ver, tá? Não tenha medo de errar. Sei que a gente viu já recente, mas a memória realmente eu esqueceria, tá? Não vou me der para vocês, eu tenho uma memória péssima. Eu tenho um TDAH, então é bem complicado para mim. Mas não volta, tá, gente? Se você errou aqui, mesmo tendo visto há poucos minutos atrás, não tem problema, tá? Quando a gente erra, quando a gente chateia porque a gente errou uma coisa, a gente não erra mais, tá? Mas se você considera um erro bobo, você não erra mais, certo? Eu fiz uma prova para o banco, eu errava a minha questão. Pessoal, eu errei a minha questão num dia, 10 vezes, tá? A mesma questão eu errei 10 vezes. Para vocês, acertei e não errei mais e caiu na prova e eu consegui acertar. Portanto, não desista, tá? O gabarito da questão aqui, pessoal, é a letra A, né? Está bem fresquendo a sua memória, mas acontece para a gente esquecer também, né? Vamos lá. O município de Juazeiro, Bahia, tem uma população registrada, lembra aí, tá, pessoal? De 237.821 pessoas. Temos aí o dado IBGE, 2002, gabarito, letra A. Terceira questão, já estamos chegando ao final do vídeo, tá? Passo rápido, hein? Qual gabarito está correto? Letra A, B, C ou D. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra B, tá? 35,38 habitantes para cada quilômetro quadrado. Eu falei isso, não está agorinha no vídeo de vocês, né? Última questão de hoje, vamos lá. O município de Juazeiro, Bahia, possui um IDHM de... Pessoal, questão estrela, tá? Questão aí que pode cair na sua prova, que já vai cair em provas durante o concurso. Letra A, 0,644. P, 0,655. C, 0,677. Então, qual é o valor do IDHM do município? Letra A, B, C ou D. Pessoal, gabarito da questão aqui ficou na letra C, tá? Lembrei que o IDHM do município é de 0,677. Pessoal, me despeço de vocês agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!